Se você está nesse vídeo, é porque você quer saber como pedir o cartão de crédito Mercado Pago. Se seu objetivo for esse, você acabou de encontrar o vídeo certo, porque eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo como solicitar o cartão de crédito do Mercado Pago de forma correta e de forma atualizada. Então basta você assistir esse tutorial por completo, que você vai conseguir pedir o cartão de crédito do Mercado Pago através desse vídeo. A única coisa que eu vou pedir para você é só para ir aqui abaixo desse vídeo, está deixando o seu like, está se inscrevendo aqui no canal. Você fazendo isso, que é totalmente grátis, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo para mais pessoas que têm a mesma dúvida que você, que é como pedir o cartão de crédito Mercado Pago. Então dá essa força aqui para o canal, combinado? Bom pessoal, para você solicitar o cartão de crédito aqui do Mercado Pago pelo aplicativo, você tem que abrir uma conta aqui no Mercado Pago. Se você não tiver conta no Mercado Pago e não sabe como fazer, vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado para vocês assistirem, para você conseguir abrir a conta no Mercado Pago. Aí depois você vem para esse vídeo para você conseguir pedir o seu cartão de crédito do Mercado Pago seguindo passo a passo que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, beleza? Olha só, o cartão do Mercado Pago, galera, o cartão de crédito, ele vai passar por análise e nem todo mundo vai ser aprovado, tá? Se você é novo aqui no Mercado Pago, se você é cliente novo, o que eu recomendo para você? Movimente a sua conta antes aí de solicitar a função crédito do Mercado Pago, fechou? Então se você é cliente novo, recomendo movimentar a conta por um tempo e depois solicitar aqui o cartão de crédito aqui do Mercado Pago. Bom, vamos lá. Para você pedir aqui o cartão de crédito aqui no aplicativo do Mercado Pago, aqui quando você abre o aplicativo, aqui na parte de baixo, galera, tem três pontinhos, a opção mais, tá? Você vai clicar aqui nessa opção e vai abrir várias informações aqui e você vai procurar pela opção ajuda. Calma, você não vai precisar falar com o suporte para pedir aqui o cartão de crédito do Mercado Pago, tá? Essa opção de solicitar cartão de crédito fica aqui na opção ajuda dentro do aplicativo do Mercado Pago, você vai clicar e aqui vai abrir algumas informações. E antes que você me pergunte, olha só, quando você abre a conta no Mercado Pago, chega um cartão na sua casa na função débito. Quando você pede o cartão, quando você pede para ativar a função crédito aí no seu cartão do Mercado Pago, esse cartão que você já tem na função débito, se você for aprovado no cartão crédito, você vai usar ele no débito e no crédito, tá? Muitas pessoas acham que quando solicita o cartão de crédito aqui do Mercado Pago, vai chegar outro cartão. Não, esse mesmo cartão que você tem, que você usa no débito, se você for aprovado no crédito, você pode estar utilizando ele. É só você, na hora do pagamento, falar que você quer pagar no crédito, caso o Mercado Pago liberar o limite aqui para vocês, combinado? Bom, pessoal, assim que você clicar na opção ajuda, você vai procurar aqui pela opção cartão Mercado Pago. Só toma cuidado, tá? Não é conta Mercado Pago, é cartão Mercado Pago, beleza? Então, assim que você clicar aqui na opção cartão Mercado Pago, vai aparecer aqui a opção cartão físico e cartão virtual. Então, você vai clicar na opção aqui, ó, primeiro, ó, cartão físico, beleza? Clica aqui na opção cartão físico. E aqui, pessoal, é aqui que você vai conseguir ativar a função crédito no seu cartão do Mercado Pago. Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, a função crédito vai passar por análise, tá? E nem todo mundo vai ser aprovado. Mas você pode enviar a solicitação e eles podem aqui liberar o cartão de crédito para você. Então, você vai clicar aqui nessa primeira opção, ó, função crédito do cartão físico, tá? Então, você clica nessa primeira opção e agora abre mais opções aqui, ó, e você vai clicar nessa primeira opção. Olha só, quero ter a função crédito no meu cartão Mercado Pago, a primeira opção, tá? Pode ser que esteja aqui em cima ou pode ser que esteja aqui mais pra baixo, tá? No dia que eu estou gravando esse vídeo, tá aqui na parte de cima, você clica. E aqui, galera, vai aparecer, ó, peça agora o seu cartão de crédito Mercado Pago. Crédito e débito no mesmo cartão, como tá dizendo aqui, como eu falei pra vocês. Então, vai chegar um cartão na sua casa, esse cartão que você já tem, ou se você abrir conta, vai chegar um cartão na função débito na sua casa e esse mesmo cartão você utiliza pro crédito também, caso você seja aprovado. Aqui tem várias informações do cartão de crédito. Não vou ler isso aqui tudo pra não prolongar o vídeo e não ficar muito longo, tá? Então, tem várias informações aqui, tá bom, galera? A anuidade é totalmente grátis, pelo que eu vi aqui. E aqui já vem, pessoal, ó, aproveite o seu cartão de crédito de forma segura, rápida e sem burocracia. Você faz o pedido do cartão, analisamos suas informações, aí você aguarda a resposta, avisando se estiver tudo certo com o seu cadastro. Aí, se você, igual eu falei pra vocês, se você é cliente novo, recomendo você movimentar sua conta um pouco, um tempo aí, aí depois você vem e solicita o cartão de crédito. Mas se você já tiver um tempo aqui, que é cliente do Mercado Pago, aí sim você faz aqui a solicitação. Pra pedir a função crédito, é só você clicar aqui, ó, na opção azul, ó, peça o seu cartão de crédito. Você clicando aí nessa opção, vai passar por análise aqui, e aí é só aguardar mesmo. Provavelmente vai chegar uma notificação do Mercado Pago, ou você pode olhar no seu e-mail, se chegou alguma coisa, se foi aprovado o seu cartão de crédito ou não. Aí, como eu falei pra vocês, nem todo mundo vai ser aprovado, mas dizem que o cartão de crédito aqui do Mercado Pago tá aprovando muito fácil. E aqui pra baixo, galera, tem mais informações, tá? Depois você vem aqui e dá uma olhada, ó, como funciona o pedido do cartão de crédito. Então dá uma olhada, dá uma vasculhada aí, tá? E aí você consegue tá tirando as suas dúvidas também, beleza? Bom, galera, então é dessa forma que você consegue pedir o cartão de crédito do Mercado Pago. É só você seguir esse passo a passo que você vai conseguir. Lembrando, aqui no primeiro comentário fixado, tem o link de um vídeo onde eu mostro como abrir conta no Mercado Pago, caso você não tenha conta ainda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá ativando o sininho de notificação pra que esse vídeo chegue a mais pessoas que têm a mesma dúvida que você, que é como solicitar o cartão de crédito do Mercado Pago. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.